Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai apresentar a vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês um assunto importante e chato e triste, o canal Brownie Fogo está fora do ar, o YouTube excluiu o canal do Brownie devido a ele ter vários canais, um associado ao outro, e é o segundo maior canal do Botafogo no YouTube tomara que ele consiga recuperar o canal, desvincular essas contas, mas tomara que o YouTube aí entenda tudo que está acontecendo, o canal do Brownie Fogo tem quase 80 mil inscritos, se não passou, está indo rumo aos 100 mil e é um cara que faz um conteúdo verdadeiro no Brownie Fogo, os outros eu não acompanho, não posso falar, mas o Brownie Fogo nunca subiu com clickbait, nunca subiu com nada disso, e é muito difícil você não colocar chamadas, chamativas, não colocar textos chamativos, já tive a oportunidade de encontrar o Brownie algumas vezes, sempre me tratou super bem, não temos uma amizade, tal, de proximidade, mas é um cara que sempre está ali no meio do Botafogo e realmente eu torço pra que realmente possa tudo correr bem e ele recuperar o seu canal. Quero saber se vocês gostam do canal do Brownie, deixem aí nos comentários, se estão tristes também com essa notícia, e é isso, tamo junto, muito obrigado, qualquer novidade a gente volta, independente da hora, que é um canal torcedor, um canal voltado pra vocês. Beijo grande, é isso, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!